Oi, oi, minhas flores de cerejeira, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, hoje eu trago aqui um tutorial especial que vocês me pediram, que é como virar a Barbie no Sakura School Simulator. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu joinha, que é pra me fortalecer. E se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo de Sakura School Simulator, entre outros que eu trago aqui no meu canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para poder mudar a roupa da nossa personagem, nós vamos vir aqui na página inicial mesmo e em Select Costume. Prontinho, como vocês podem ver, eu estou utilizando a bonequinha aqui normal, ó. Já já vamos mudar a aparência dela, vou mudar o nome aqui dela para Barbie. E agora vamos aqui em Hair Style, aqui em cima, pra mudar o cabelo da nossa personagem. Então, nós vamos aqui selecionar os cabelos mais parecidos com o da Barbie. Eu acho esse aqui mais parecido, ó, número 18. E eu também acho o número 27 bem parecido com o cabelo dela no filme. E nós vamos mudar aqui pra uma cor amarelo bem clarinho. Acredito que essa aqui seja a cor mais clara. Deixa eu ver aqui se tem outros cabelos. Eu vou deixar esse mesmo aqui, esse meio ondulado. Agora, para mudar a roupa dela, a gente vem aqui em Clothing e a gente vai procurar pela roupa que mais se parece com a roupa de cowboy que ela utilizou no filme. Eu já estava aqui fazendo alguns testes e a que eu mais gostei assim foi essa, a Casual Wear Spring Overwalls. Que é esse tipo de macacãozinho. Olha que bonitinho que ele fica. Eu achei que ficou bem parecido. E o outro que eu achei mais parecido foi este aqui, ó, que é o Casual Wear 2. Eu achei mais fiel por causa da calça que é boca de sino. Aí eu deixei esse rosa aqui que é bem forte. Agora, a face, galera, eu vou deixar a face de número 6. Porque eu acho que lembra mais o rosto da Barbie, bem delicadinho. E agora, a gente vai vir aqui em Acessório e vai selecionar o chapéu de cowboy dela. Tem um aqui que dá pra utilizar, que é o 21. E só mudar a cor pra branco. E olha a mágica aqui. Já temos a nossa Barbie, quase idêntica à Barbie do filme. Eu estou testando outras faces, mas eu vou deixar a face de número 6 mesmo. Agora, eu vou entrar dentro do jogo e vou mostrar uma opção que vocês têm pra colocar uma maquiagem na nossa Barbie. Prontinho. Cá estamos nós dentro do jogo. A gente vai fazer o que agora? Nós vamos entrar dentro da casa da Girl, aqui no quarto dela. Aqui nós temos esse círculo. Nós vamos apertar em Action e vamos selecionar Mask, que são as máscaras do jogo. Nós temos a opção aqui, Lips 1, Lips 2 e Lips 3. Vocês vão escolher a boca que vocês quiserem. Vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil de enxergar o que eu estou fazendo. O segredo está em Tiara, Edit. Nós descemos lá pra baixo até encontrar Mask. Nós selecionamos e é aqui que acontece a mágica. Nós podemos diminuir o tamanho da boca aqui em Scale, olha. Em XYZ or Owl, nós podemos estar mudando a finura, a largura, a grossura do objeto que estamos usando. Olha, como vocês podem ver, já está bonitinha aqui a boca dela. Ficou pequenininha, perfeitinha. Vamos retornar de novo ao círculo. Apertando Action e Glasses. Glasses são óculos. Eilas e Glasses. É esta opção que nós vamos apertar, que é onde tem um óculos com cílios. E daqui nós vamos abrir nosso Tiara, Edit novamente. E vamos em Tiara, Edit. Vamos descendo lá pra baixo. E é do lado de Mask que fica o Glasses, óculos. Então aqui nós vamos mudando. Eu vou rotacionar pra frente o objeto, ó. Pros cílios ele ficar mais empurrado pra frente. E eu vou ajustando aqui até ficar do jeito que eu quiser. Pronto, gente. Já consegui deixar do jeito que eu quero os cílios dela. Ficou bem delicadinho. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. O que dá pra fazer também é adicionar um blush, né. Aqui em Tiara, Edit. Olha aqui, ó. O blush aqui. A gente consegue mudar a posição dele pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Eu vou fazer ele virar uma sombra, né. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Na verdade não é nem obrigatório trazer ela de maquiagem. Mas eu acho que ia ficar bem completinho. Então eu quis trazer assim. E é assim que ela ficou, ó. Ficou bem graciosa. Eu gostei bastante, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa versão da Barbie Cowboy? Eu ainda não vi o filme, galera. Então acabei tendo que pegar referência de imagens mesmo. Mas esse aqui é o resultado final. É isso aí, gente. Essa foi a minha versão da Barbie Cowboy. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem soltar a imaginação de vocês ao criar a sua própria Barbie aqui dentro do Sakura. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui no vídeo, ok? E também não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. É isso aí, gente. O vídeo foi esse. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima.